Os Homens do Velho Testamento E se pôs a trabalhar Aquela obra pouco a pouco foi crescendo Porque o céu eles queriam alcançar A torre de Babel parou Porque o homem quis entrar no céu No céu não entra pecado Sou crente consagrado, temente e fiel A torre de Babel parou Porque o homem quis entrar no céu No céu não entra pecado Sou crente consagrado, temente e fiel De repente ninguém mais se compreendia Pois várias línguas se podiam escutar Pediam pedras e betumes lhe traziam Por isso a torre teve mesmo que parar Pois tudo aquilo Obtiveram suas próprias conclusões Se dividindo cada um para o seu lado Formaram raças, povos, tribos e nações A torre de Babel parou Porque o homem quis entrar no céu No céu não entra pecado Sou crente consagrado, temente e fiel A torre de Babel parou Porque o homem quis entrar no céu No céu não entra pecado Sou crente consagrado, temente e fiel Não adianta se construir uma torre Nem planejar uma nave espacial Não adianta construir elevadores No gozo eterno não pode entrar o carnal Só há um mediador entre os homens É Jesus Cristo, o Supremo Salvador A torre de Babel parou Porque o homem quis entrar no céu No céu não entra pecado Sou crente consagrado, temente e fiel A torre de Babel parou Porque o homem quis entrar no céu No céu não entra pecado Sou crente consagrado, temente e fiel Sou crente consagrado, temente e fiel Para glorificar o Rei Jesus Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor, adorai o Rei Jesus Senhor De mim mesmo se esquecer e magnificar o Rei Jesus De mim mesmo se esquecer e magnificar o Rei Jesus De mim mesmo se esquecer e magnificar o Rei Jesus Senhor, adorai o Rei Jesus Levantemos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Levantemos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Adorai o Rei Jesus Adorai o Rei Jesus E firme alicerce na Santa Escritura O Senhor, adorai o Rei Jesus O Senhor, adorai o Rei Jesus O Senhor, adorai o Rei Jesus Passar pelas chamas O Senhor, adorai o Rei Jesus O Senhor, adorai o Rei Jesus O Senhor, adorai o Rei Jesus Vem buscar o Rei Jesus O Senhor, adorai o Rei Jesus Confiando no Santo O Senhor, adorai o Rei Jesus O Senhor, adorai o Rei Jesus Se fores chamado a passar pelas águas Profundas e cravos de angústia e aflição Não temas contigo, estarei nessas vácuas E em glória perei-me e depois pintarás Música Olha aí a frente para os ramos da piqueira Enquanto as trevas brotam folhas no verão As profecias todas estão se cumprindo Olha aí a frente para a vossa redenção O dia vem, meu irmão, o dia vem O dia em que Jesus aparecer Como relâmpago aparece no oriente Brilha até no ocidente Assim vai Jesus descer Como relâmpago aparece no oriente Brilha até no ocidente Assim vai Jesus descer Vamos subir, meus irmãos, vamos subir Vamos subir para o reino de amor Que alegria será para todos salvos Arrebatado por Jesus Cantaremos de louvor Que alegria será para todos salvos Arrebatado por Jesus Cantaremos de louvor Aquele dia, nem a hora, ninguém sabe Nem mesmo o filho que nos despreparai Nem mesmo os anjos que ao teu lado vivem Daquela hora só quem sabe é meu pai Ó vigiai, meus irmãos, ó vigiai E preparai-vos para o reino de amor Virá os anjos acordando os que dormem Com o toque da trombeta Vai nos levar ao Senhor Virá os anjos acordando os que dormem Com o toque da trombeta Vai nos levar ao Senhor Vamos subir, meus irmãos, vamos subir Vamos subir para o reino de amor Que alegria será para todos salvos Arrebatado por Jesus Cantaremos de louvor Que alegria será para todos salvos Arrebatado por Jesus Cantaremos de louvor Certo dia na Judéia Uma luz apareceu Foi um fato glorioso Isto que aconteceu Lá na simples manjedoura O Senhor Jesus nasceu Os anjos cantavam Rosana Nasceu o Filho de Deus Na cidade de Belém Uma estrela apareceu Anunciando boas novas Nasceu o Filho de Deus Numa simples manjedoura Numa simples manjedoura Cristo nasceu Cristo nasceu Cristo nasceu Glória a Deus lá nas alturas O Senhor Jesus nasceu A Bíblia sagrada A Bíblia sagrada diz Cristo veio para os judeus Porém estes rejeitaram Outro povo recebeu O povo se alegrou O povo se alegrou Quando o Senhor nasceu Quando o Senhor nasceu Nasceu o Filho de Deus Nasceu o Filho de Deus Numa simples manjedoura Cristo nasceu Cristo nasceu Cristo nasceu Glória a Deus lá nas alturas O Senhor Jesus nasceu O Senhor Jesus nasceu O Senhor Jesus nasceu Senhor Jesus nasceu Senhor Senhor Vem ter comigo nesta hora E passa novamente a arder do coração Tal como os dois discípulos de outrora A mesa lhes abençoaste o pão Entra em meu lar, humilde embora Comigo a minha mesa, o nascento E as escrituras abrem sem demora E passa a abrir em mim o entendimento Senhor, tu és virtude, luz e amor És graça, és salvação que dela irradia A tua exuberante, plenitude Roda em minha tua presença dia a dia Entra em meu lar, humilde embora Comigo a minha mesa, o nascento E as escrituras abrem sem demora E passa a abrir em mim o entendimento A tua exuberante, plenitude Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai comigo para o céu? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai comigo encontrar Jesus? Quanta gente vive longe do calvário Totalmente solitário, sem amor, sem compaixão E vai vivendo uma vida sem alento No eterno sofrimento, sem pensar na salvação Quem é que vai? Quem é que vai comigo para o céu? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai comigo encontrar Jesus? Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai comigo para o céu Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai comigo encontrar Jesus Diz a Bíblia que o mundo é mentira, não tem paz, não tem guarida e nenhuma solução Está escrito lá no Novo Testamento que no justo julgamento não terá contemplação Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai comigo para o céu Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai comigo encontrar Jesus Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai comigo para o céu Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai comigo encontrar Jesus As muitas lágrimas que rolaram nos teus olhos Quando aflito ao Senhor estavas a orar Muitos não sabem dos problemas que te afligem E ao Senhor consolo e paz tu vós te suplicar Ó quantas vezes, irmão, tu choraste Buscando ao Senhor e suplicaste Teu consolo vem me dar, Senhor, alegria Ó meu irmão, quantas calúnias Quantas lutas tu passaste Mais uma coisa eu sei Tua coroa preparada está Muitos te ouvem E com muito amor te atendem As tuas chagas Ele, Sara, me te consolarás Aqui no mundo nós sofremos Mas se crerês Breve estarás no céu E tudo pode terminar Ó quantas vezes, irmão, tu choraste Buscando ao Senhor e suplicaste Meu consolo vem me dar, Senhor, alegria Ó meu irmão, quantas calúnias Quantas lutas tu passaste Mais uma coisa eu sei Tua coroa preparada está Que não pouca É igual a falta Aberta Olha Deus falando a faraó Olha Deus falando a faraó Através do profeta Moisés Para liberar meu povo Manda este povo sair faraó Tira desta escravidão Manda este povo ir embora faraó Para a terra de Sião Olha Deus falando a faraó Olha Deus falando a faraó Através do profeta Moisés Para liberar meu povo Quero meu povo liberto a faraó Não vai dizer que não Olha tu vai sofrer faraó As pragas da humilhação Olha Deus falando a faraó Olha Deus falando a faraó Através do profeta Moisés Para liberar meu povo Para liberar meu povo Olha Deus falando a faraó Olha Deus falando a faraó Através do profeta Moisés Para liberar meu povo Para liberar meu povo Para ordenar o Israel Nesta hora E a Moisés que pudesse sair Para a terra que emana Leite e mel Moisés seguiu para ali Olha Deus falando a faraó Olha Deus falando a faraó Através do profeta Moisés Para liberar meu povo Muitas coisas aconteceu Israel até sede Ele passou Mas depois muito agradecido E alegre Um hino a Deus cantou Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O hino Israel cantou Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus No final dos tempos O apocalipse confirmou o que Jesus Cristo profetizou Bem-aventurado quem foi registrado no livro do amor O apocalipse confirmou o que Jesus Cristo profetizou Bem-aventurado quem foi registrado no livro do amor Com a carestia não se acha nada para se comprar Que após dias sentimos a fome nos assaltar Até mesmo a terra já não tem mais força para produzir É o final dos tempos, já estamos vendo tudo se cumprir O apocalipse confirmou o que Jesus Cristo profetizou Bem-aventurado quem foi registrado no livro do amor O apocalipse confirmou o que Jesus Cristo profetizou Bem-aventurado quem foi registrado no livro do amor Rumores de guerra, tremores de terra, grande confusão Tudo é diferente, ninguém mais se entende, pobre geração Pois o apocalipse confirmou o que Jesus Cristo profetizou Bem-aventurado quem foi registrado no livro do amor O apocalipse confirmou o que Jesus Cristo profetizou Bem-aventurado quem foi registrado no livro do amor Vai abalar, vai abalar, quando Jesus vier Tudo vai abalar, tudo vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Jesus vem breve e vem, o seu povo buscar E pede para os altos mais e mais se preparar Os dias se aproximam, não podemos vacilar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar O mundo está em guerra, todos ouvem comentar A crise azolando, a pobreza lamentar O mundo está no fim, não podemos duvidar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar O povo já não se sabe como vai se aguentar Opressão de todos os lados, dos que podem ludribriar Com palavras e mentiras, só Deus pode nos livrar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar, vai abalar Quando Jesus vier, tudo vai abalar Vai abalar Senhor, eu quero agradecer-te como pico As bênçãos tantas que me dá sem par São para a minha alma, mestre de linda Arrimo certo sem jamais falhar São do infinito todas as pervas eixas Que tornam mais amena Que tornam mais amena a caminhada São flores, meus galantes, que desejas Adorna e sempre adoro a nossa escada Conserva, pois, o meu olhar erguido Para ver além das nuvens, o teu olhar Apura-me, Senhor, o fraco ouvido Para do céu a voz se escutar São do infinito, que tornam mais amena a caminhada São flores, meus galantes, que desejas Adorna e sempre adoro a nossa escada Pois só, assim, com o seu amor imenso Hei de cargar o pícaro afinal Por isso, aceita o meu humilde senso A minha humilde prece de amor leal São do infinito gotas bem-fazejas Que tornam mais amena a caminhada São flores, meus galantes, que desejas Adorna e sempre adoro a nossa escada